Entre as coisas mais lindas que eu conheci, só reconheci suas cores belas quando eu te vi. Entre as coisas bem-vindas que já recebi, eu reconheci minhas cores nela e então eu me vi. Está em cima com o céu e o luar, hora dos dias, semanas, meses, anos, décadas e séculos, milênios que vão passar. Água marinha põe estrelas no mar, praias, baías, braços, cabos, mares, golpes e penínsulas e oceanos que não vão secar. E as coisas lindas são mais lindas, quando você está, hoje você está, onde você está, as coisas são mais lindas. Porque você está, onde você está, hoje você está, as coisas tão mais lindas. Entre as coisas mais lindas que eu conheci, só reconheci suas cores belas quando eu te vi. Entre as coisas bem-vindas que já recebi, eu reconheci minhas cores nela e então eu me vi. Está em cima com o céu e o luar, hora dos dias, semanas, meses, anos, décadas e séculos, milênios que vão passar. Água marinha põe estrelas no mar, praias, baías, braços, cabos, mares, golpes e penínsulas e oceanos que não vão secar. E as coisas lindas são mais lindas, quando você está, hoje você está, onde você está, as coisas são mais lindas. Porque você está, onde você está, hoje você está, as coisas tão mais lindas. Quando você está, onde você está, as coisas tão mais lindas. Porque você está, onde você está, as coisas tão mais lindas.